Lembro vocês de participarem dos dois sorteios que o canal está fazendo esse mês, tá bom? Pra concorrer é muito simples, vou deixar dois links aí na descrição, um pra cada sorteio, basta entrar, seguir as regras bonitinho e você vai estar concorrendo no final do mês, vai rolar o sorteio, fechou? Boa sorte a todos! E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, hoje com o evento número 2 que chegou em Monster Hunter Rise Sunbreak a gente vai conferir qual é esse evento, vou mostrar pra vocês também as recompensas no final da missão bem como o item que a gente vai craftar no ferreiro, beleza? Espero que gostem, lembrando, esse vídeo vai estar na nossa playlist aí, que vai conter todos os eventos a cada semana assim que a capa vão disponibilizar novos eventos, vou trazendo aqui pra vocês, ok? Então é isso, lembrando, participe do nosso sorteio que vai rolar dia 31 agora, já tá muito perto, tá? Não perca essa chance e dá uma moralzinha pra gente lá no Instagram e no Twitter LepsHunter vamos fortalecer aí o bate-papo de Monster Hunter nas redes sociais, fechou? Bom, então vamos lá Basicamente, estou aqui na Chichai Missão de evento, Rank Master A segunda missão de evento, né? Missão de evento 02 é a dupla ameaça Farra da Destruição Casse dois Rajangs Furiosos, tá? Basicamente é isso A gente vai lá pra quest agora E eu volto com as recompensas pra vocês Aí meus amigos, dois Rajangs caçados, essa quest, acho que ela foi feita mais pro multiplayer, eu imagino, né? Ainda não tentei solo, não Não sei se algum runner da vida aí tentou Deve ser caótico, enfrentar dois ao mesmo tempo sozinho, né? Mas de multiplayer fica bem tranquilo Dois fica atacando um, outros dois fica atacando o outro Fica bem tranquilo de lidar, tá? A gente terminou a quest aqui com seis minutos Multiplayer E agora a gente vai Para as recompensas Bom, então a gente ganha vários itens de Rajang Tem algumas esferas de armadura Joia dura Ovo dourado É bom, né? Uma graninha, um pudim de função também Que ajuda lá No pote de função E os bilhetes Aqui, no caso, um bilhete de cristal rubro E um vale-roupa a mais Esse bilhete de cristal rubro é o principal, tá? Bom, agora a gente vem no ferreiro Forjar Armadura Forjar armadura em camadas Infelizmente É apenas uma armadura em camadas, tá? O evento de hoje E a gente vem aqui nessa abinha especial E tá aqui, ó Só precisa de um bilhete também Bilhete de cristal rubro A gente precisa de alguns itens do Rajang E pronto Vou equipar aqui E já mostro pra vocês Tá aqui então a recompensa É apenas cosmético mesmo Não custava nada eles terem feito ela como equipamento, né? Colocada uma skill ali O próprio jogo já tem um sistema de camadas Quando você faz o equipamento Ele já aparece pra fazer nas camadas também, né? Mas eles preferiram fazer apenas cosmético Então é isso Acho que poderia ser um pouquinho melhor, né? Poderia ser pelo menos uma armadura completa Já que são dois Rajangs furiosos e tal Mas basicamente é isso Então a gente fecha aqui o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aí Like que é importante Comentário também Sobre o que você achou desse evento Eu vou ficando por aqui Vejo vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!